E o mês de janeiro já está indo para o fim. E esse ano, ano par 2022, ano de eleição, porque você sabe que ano ímpar não tem eleição, mas ano par tem sempre eleição. E esse ano é para presidente da República, governador do Estado, senadores, deputados, federais e deputados estaduais. Quer mais? Não tem mais. São só ex-prefeito e vereador, é só daqui dois anos. Mas também no ano para. Bom, o Congresso está em excesso. Vai voltar agora, nos próximos dias. Ninguém é de ferro. Aí tem gente que fala assim, mas tem gente que não merecia férias. Concordo. Tem outros tantos, e eu quero crer que seja a maioria. Tem direito a gozar uns dias para descanso, recarregar baterias, porque esse ano vai dar o que falar. E nós vamos entrevistar um deputado federal que não teve uma vez que eu o convidei, durante 20 anos em Campinas, e agora, nesses dois anos e pouco, aqui via internet, que ele negasse uma entrevista. Mesmo quando o seu partido estava sendo metralhado, literalmente metralhado, pela grande imprensa, pela justiça. Mas ele nunca escondeu a cara. Por isso eu tenho uma simpatia por ele e por tantos outros que nunca se negaram a falar, a botar a cara no vídeo, sabendo que muita gente vai criticá-los. Então, a entrevista de hoje é com o sempre presente deputado federal Carlos Zaratini, do PT, com o Zaratini e com todos, faremos o Elton Pimenta, entrevista desta quarta. Zaratini, boa tarde, prazer em recebê-lo de volta, um grande ano para o senhor. A gente espera que os poucos dias que o senhor tirou para descansar, tenham recarregado as baterias. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer, sempre um prazer, a gente poder participar do seu programa. Como você falou, a gente sempre teve a oportunidade de comparecer. E você sempre me deu um espaço aqui para debater todos os temas. Os positivos e os negativos, porque eu acho que o jornalismo é isso. É questionar. E nós aqui, como somos pessoas públicas, temos que responder, e é o que a gente tenta fazer aqui, esclarecer o máximo possível a toda a população sobre o que acontece no nosso mandato. E o que acontece na política em geral. E você sabe, melhor que ninguém, que a criação do nosso programa, há 30 anos atrás, era de aproximar os cargos eletivos, que só estão lá por voto, da população. E é uma mão dupla. A população tem direito de saber o que o seu agente público está fazendo. E o agente público tem dever e obrigação de informar. Agora, se vai ter coisa boa e ruim, faz parte da vida. Não é isso, Zaratini? É isso mesmo, Elton. A gente, a vida não tem só coisa boa, não. Tem boa e tem ruim. E a nossa atuação, às vezes a gente toma posições que são criticadas, porque as pessoas têm opiniões diferentes, e cabe a gente esclarecer por que a gente tomou aquela opinião, aquela posição. E aí, logicamente, isso vai levar uma parte da população simpatizar com a gente, outra não, mas é da vida, né? A gente está aqui exatamente para fazer esse debate político e procurar acertar o máximo possível. Deputado, vamos voltar um pouquinho a folhinha para 2021. Grandes embates, grandes discussões, vacina sim, vacina não, essa confusão toda. E agora, hoje, eu estava acompanhando uma entrevista aqui em Ribeirão do diretor do Hospital das Clínicas. 424 funcionários estão com Covid. Agora, nenhum precisou ser internado. Só medicamento e tal, ficar em casa. O que comprova, com 70 e tantos por cento de vacinação, que ela só tem antecipado. Ou estou errado? Não, não, você está certíssimo, Elton. Está provado agora, essa nova onda de Covid, da Omicron, que é essa variante aí da Covid, ela está mostrando que ela tem uma alta capacidade de infecção, quer dizer, muita gente se infecta rapidamente, mas, ao mesmo tempo, a vacina, principalmente, ela impede que as pessoas tenham um quadro de saúde agravado. Então, 70% daqueles que chegaram numa UTI são pessoas que não tomaram vacina. E o restante, bom, tem 30%. Tem 30% que pode a vacina não ter feito efeito, pode a pessoa já ter um quadro de saúde muito ruim que leva a um agravamento, enfim, são outros fatores. Mas 70% só estão lá na UTI porque realmente não tomaram vacina, o que é lamentável, né? Está comprovado, mais que comprovado, que se a gente tivesse antecipado a vacinação, hoje já estaríamos com quase 100%, o que seria um país de primeiro mundo. Mas estamos chegando lá, ainda bem, com pouco de atraso. Aos trancos e barrancos. Aos trancos e muita discussão política em cima da ciência, o que não deveria ocorrer. Zalatine, mas o grande gol de placa que você fez em 2021 foi ter aprovado, e mais do que isso, rapidamente na Câmara, no Senado e para o presidente sancionar a lei que criou o auxílio gás. Eu acho que esse, de tantos projetos na sua vida pública, tenho a impressão que é o que causou o maior impacto na população. Estou certo? Olha, Elton, eu sempre busquei fazer projetos que melhorassem a vida da população, que trouxesse uma melhor qualidade de vida, uma redução do custo de vida. Eu fiz aqui o bilhete único, aqui em São Paulo, que depois chegou em Campinas também. depois eu fiz como deputado federal a tarifa social da energia elétrica e agora consegui aprovar o auxílio gás. Foi um projeto que a gente sentiu o drama de milhões de famílias que não estão conseguindo comprar gás. Nós estudamos, bom, da onde a gente pode tirar o recurso para subsidiar o gás? Fizemos uma pesquisa, os royalties do petróleo, a própria arrecadação do governo que aumentou por conta disso e falamos, não, vamos tirar dessa arrecadação, porque como aumenta o preço do petróleo, aumenta a arrecadação de royalties e vamos transferir isso para a população de baixa renda. Então, nós conseguimos articular lá na Câmara com vários partidos e conseguimos a aprovação por unanimidade na Câmara. No Senado, também a gente correu para lá e falamos, olha, vamos votar logo isso, conseguimos articular e só teve um senador que votou contra, que foi o líder do governo, o senador Fernando Pizerra Coelho. Todos os outros votaram a favor. E isso, do meu modo de ver, garantiu que o Bolsonaro sancionasse o projeto sem nenhum veto, porque era evidente, se ele vetasse e depois o Congresso derrubasse o veto, ia ficar ruim para ele. Então, ele acabou sancionando e nós conseguimos, no orçamento desse ano, também colocar esses recursos para serem utilizados nesse programa social. Zaratini, e no Brasil, a gente acredita desconfiando, porque a gasolina, a gente sabe como é ultimamente, abaixou 10 centavos, aí daí a pouco aumenta 15. Então, nessa história do gás, vai ter um preço estipulado, não vai extrapolar, e aí a pessoa que hoje está podendo comprar o gás depois da manhã possa não ter o dinheiro para acompanhar as subidas? Exatamente. Esse é um problema que a gente não conseguiu uma solução. O nosso projeto determina que a Agência Nacional de Petróleo calcule o preço do gás no Brasil inteiro. eles têm esses dados, eles normalmente já calculavam, já continuam calculando. E aí eles vão, eles têm que subsidiar 50% do preço. Então, agora está dando R$ 52,00, porque a média de preço no Brasil do botijão de gás é R$ 104,00. Então, esse subsídio, ele é variável conforme varia o preço. A má notícia, a má notícia é que a Petrobras continua fazendo uma política de beneficiar os seus acionistas privados, né? São bilhões de reais que estão entrando no bolso desses acionistas. E, enquanto isso, o povo brasileiro paga mais caro a gasolina, paga mais caro o gás, paga mais caro o óleo diesel, e tudo isso cria, gera inflação. Então, enquanto não mudar essa política, o Brasil vai continuar tendo o preço dos seus combustíveis atrelado ao mercado mundial. Hoje, o preço atingiu recorde já dos últimos, do último ano, né? Foi para R$ 89,00 o barril de petróleo. E a estimativa é que chegue a R$ 100,00 o barril de petróleo. Isso significa mais aumento nos combustíveis enquanto continuar vigorando essa política, que é um absurdo, porque o Brasil tem petróleo, nós temos petróleo suficiente para ter autonomia, e estamos pagando o preço internacional, sendo que o preço de extração de produção no Brasil é cinco vezes menor, Elton. Cinco vezes menor. O Zaratini, o Lula foi criticado há pouco tempo atrás porque ele deu uma declaração lá atrás que o Brasil ia ser autossuficiente em combustível, com a questão do pré-sal que foi descoberto e tudo. Ele fala assim, está atrelado ao dólar, mas como é que era antes, que a gasolina também subia, mas era um pouquinho só e agora, o ano passado, foi uma bola de neve. O que que acontecia antes que não está acontecendo agora? Antes acontecia que o preço que a gente pagava no Brasil era um preço vinculado ao custo de produção da Petrobras. A Petrobras tem autonomia, nós já temos uma produção no Brasil suficiente para atender o mercado interno. A Petrobras naquela época cobrava de acordo com o custo de produção e o preço no mercado internacional ele aumentava, baixava, geralmente chegou a 120 dólares o barril, acho que no pico mais alto, depois caiu até 30 dólares. Então, a Petrobras sempre trabalhou na época do Lula com preço interno e não com preço externo. Essa foi a diferença fundamental e é por isso que agora nós estamos pagando tão caro. Deixa eu dar uma boa tarde para Rosa Margarida Delfino, a Vera Moraes assistindo ao lado do Ayrton lá em Cotia. Aliás, é bom você colocar de onde é para a gente saber. Marco Antônio, esse eu conheço, é de Iberão e de Marcalura também daqui. Sone Henrique, está em Campinas assistindo. Marlene Sousa, de onde você é, Marlene? Avisa para a gente aqui. Zaratini, então, menos mal. Eu não havia entendido bem. Quer dizer, a garantia é que o cidadão no auxílio gás, ele vai pagar sempre 50% do valor do qual estiver sendo cobrado. tem como fiscalizar para que a Petrobras entenda que o gás é um problema social muito mais do que qualquer outro tipo de problema? É, não é nem questão de fiscalizar, Elton, porque a Petrobras ela vende os seus produtos de acordo com uma determinada política de preços que ela recebe orientação do governo. ela é uma empresa cuja maioria do capital é do governo brasileiro. Então, se o presidente da república escolhe um presidente da Petrobras, nomeia o conselho de administração e esse conselho e mais o presidente adotam uma política de preços reais aqui do Brasil, isso vai levar a uma queda do custo dos combustíveis. E aí, evidentemente, isso vai baixando o preço para a população. mas essa política que está aí ela é criminosa, porque ela faz com que um produto que nós temos em abundância e barato seja transformado num produto caro. Então, é uma incoerência. A gente tem uma empresa que é a maior empresa brasileira, a quinta maior empresa do mundo de petróleo e essa empresa está vendendo para o seu povo a um preço absurdo. Então, realmente, é questão de mudar a orientação política. Esse governo do Bolsonaro não vai mudar. Não vai mudar porque o Paulo Guedes, o Bolsonaro, eles atendem o interesse dos capitalistas internacionais que são donos dessas ações da Petrobras que estão lá na Bolsa de Nova Iorque. Nós temos ações da Petrobras na Bolsa de Nova Iorque. Esse é o problema. Bom, Zaratini, agora, 2022, ano político, tem algum projeto seu aí na cabeça que pode ser compartilhado no programa para que a população saiba? Algum projeto mais ou menos na direção do auxílio gás? É, é um pouco diferente. Agora, nós estamos trabalhando, Elton, a questão das universidades e dos institutos federais de educação. em 2012, a Dilma aprovou uma lei que foi a lei das cotas, que estabelece que um percentual de cotas nas universidades, 50%, nas universidades federais e nos institutos federais de educação, eles devem ser destinados a pessoas negras, pessoas que estudaram escola pública, pessoas de baixa renda. Então, essas pessoas, quando se inscreveram no Enem, elas já preenchem lá um questionário, dando essas indicações. E, evidentemente, isso é levado em conta, então, na cota. Essa lei de cotas da Dilma, ela se extingue agora em 2022, é o último ano. Então, nós apresentamos um projeto para prorrogar por mais anos essa política, para garantir que a gente continue tendo a democratização das universidades. Porque a universidade pública, que é sustentada com o dinheiro do povo, ela não pode ser para aqueles mais ricos que têm dinheiro para pagar uma escola particular. Ela tem que ser para todo o povo brasileiro. Então, essa política deu muito certo e a gente espera que continue e que seja aprovada pelo Congresso. mas, deputado, num ano de eleição como esse, é comentário, é jargão popular que nada é aprovado porque o pessoal está nas bases procurando voto. É mais difícil, realmente, num ano de eleição? Olha, num ano de eleição é mais difícil aprovar projeto antipático, né? Projeto que aumenta imposto. isso é difícil aprovar. Eu acho muito que nem o governo quer mandar algum tipo de projeto aumentando o imposto agora, nesse ano, né? Esse tipo de política. Mas, tem projetos que são necessários à votação. Esse, por exemplo, se a gente não votar esse ano, o ano que vem acaba as cotas, né? E é uma política importante. Então, tem vários outros projetos que vão ser votados. Esse primeiro semestre, Elton, vai ser um primeiro semestre de muito embate político no Congresso, né? O Senado quer discutir a reforma tributária, evidentemente, para reduzir imposto, não para aumentar. Existe uma discussão sobre imposto de renda. O projeto está parado lá no Senado também. Aliás, o Senado tem travado muitos projetos que seriam importantes ser discutidos no Brasil. Então, a gente espera que o Senado também ajude a fazer esses projetos avançarem. É ilegal, é inconstitucional, por exemplo, uma lei como essa vigorar ad eternum. Quer dizer, não tem que votar a cada dez anos porque a casa muda, o presidente muda. É uma nova correria para isso com risco de alguém amanhã falar, não, não tem mascota. Como é que fica? Não pode tentar fazer uma lei permanente ou é proibido? Olha, nós... Não, não é proibido. Nós fizemos um proibido. No nosso projeto, a gente fala em 50 anos, que é um tempo bastante longo. E daqui a 50 anos, se for aprovado 50, a sociedade lá vai discutir se é necessário continuar ou se já houve uma democratização melhor da sociedade brasileira. Sabe que a sociedade brasileira é a maior concentração de renda do mundo. Então, o Brasil é um absurdo. Então, nós temos 1% da população detém 50% da renda nacional. E a maioria dos 50% mais pobres ficam apenas com 1% da renda. Então, é tudo invertido no Brasil. Quem sabe daqui 50 anos, Elton, a gente já tem uma sociedade mais igualitária. Não sei se nós vamos estar vivos ainda para ver. Acho difícil, porque daqui a 50 anos, se nós estiverem vivos, vamos estar muito velhinhos. Mas, a gente espera que o Brasil seja melhor, um país mais democrático e mais justo. Estou sem som aqui, Elton. Elton, estou sem som. Então, é alguma coisa... Agora sim, voltou. Voltou aí. o Vitor André chegou aqui para dar boa tarde, a Cleusa Momesso, Paulo Souza, também por aqui, nome do técnico do Flamengo, novo técnico. E também o Paulo Hamilton lá em Fortaleza, pessoal, chegando aqui na entrevista do Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT. Zara, e o ano? muita expectativa para ver para onde o Geraldo vai, porque a campanha dele é muito geral de menos Alckmin, que ele vai para o PSB, parece esse é o caminho, e se for uma possibilidade grande de haver aí uma chapa Lula-Alckmin. aliás, me falou um passarinho aqui, que o Márcio França até poderia abrir mão da sua candidatura ao governo para o Haddad fazendo uma composição federal e estadual. você acredita nisso? Olha, a situação, Elton, ela está tão difícil para o povo brasileiro que a candidatura do Lula está se tornando muito majoritária. Muitas pessoas estão enxergando que precisamos mudar o governo, apesar de ter uma divergência política aqui, uma divergência ideológica aqui, para quem tem capacidade de unir o Brasil. Essa é a grande questão. o Brasil não pode continuar dividido, essa loucura, onde o presidente da república, ele trabalha pela divisão, ele expõe aquelas ideias dele naquelas lives que são totais absurdos, né? Então, nós somos um presidente da república em primeiro lugar que trabalhe, né? Que dedique o seu tempo a governar. E não é fácil governar. O atual presidente não gosta do lavouro, né? Ele não é chegado no trabalho. Ele gosta de tirar férias, ir para a praia, fazer aquelas brincadeiras todas, né? Mas nós somos um presidente que cuide do Brasil. Então, o Lula tem essa experiência e é por isso que ele está tão distante dos demais candidatos na pesquisa. Então, isso acaba agregando, né? Então, o PSB, ele procura o PT para fazer essa unidade, o Geraldo Alckmin já entendeu também que é importante essa unidade. Então, isso tudo vai juntando, né? Então, aqueles que querem um Brasil melhor vão se juntar, no meu modo de ver, em torno da candidatura do Lula. E como vai ser apagada a Lesta que ficou lá atrás em outras disputas? PSDB e PT foram principais atores do mundo político nacional há muitos anos. Isso aí na política é mais fácil de acertar do que na vida pública? Olha, Elton, nós fomos oposição ao Alckmin nos quatro governos dele, né? Eu mesmo fui deputado estadual no primeiro governo dele, quando ele assumiu no lugar do Mário Covas, que morreu, né? E eu participei da oposição a ele. Eu tenho várias críticas aos governos dele, não tenho a dúvida disso, e não vou nunca renegar as minhas críticas. Como ele também foi oposição ao governo do Lula, aliás, ele chegou a ser candidato a presidente contra o Lula em 2010, aliás, em 2006. não sei se você se lembra, ele foi candidato e o Lula ganhou dele, né? Mas isso tudo a gente supera porque a gente está vendo que o Brasil está muito ruim, a situação está muito grave, então nós precisamos ter um governo que tenha outra característica. Não dá para ser um governo que seja divisório, todo mundo contra, metade contra, nós temos que procurar agregar. Então eu acho que o Alckmin enxergou isso, o Lula também enxergou e eu acho que a coisa está caminhando bem. E uma conta matemática dentro da política é interessante porque o Alckmin nas pesquisas para o governo do Estado ele é o líder por enquanto, ninguém ganha antes da hora, mas ele é líder, ele abriria a mão de uma possível vitória em São Paulo para serviço do Lula. Em compensação, o PT e o Lula ganhariam a simpatia que o Alckmin tem principalmente no interior. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Seria assim, como dizia a minha mãe antigamente, é juntar a fome com a vontade de comer. Eu acho que é isso mesmo, Elton. O Alckmin tem uma pessoa muito simpática, tem uma aprovação muito grande no interior de São Paulo, principalmente, mas também na capital, na grande São Paulo, em estados como Minas, Paraná, o Alckmin tem uma influência grande. Então, o fato dele vir junto com o Lula numa chapa, ajuda muito. muitas pessoas vão olhar a chapa de um jeito diferente. Às vezes, pessoas que têm menos simpatia, pouca simpatia com o Lula, acabem votando nele por conta de que o Alckmin vai estar avalizando essa chapa. Então, é muito importante. Bom, e Carlos Zaratini? Eu digo sempre que nessa época ninguém é candidato a nada. Todo mundo é pretendente, coloca o nome à disposição. Aliás, essa frase, eu coloquei o nome à disposição do partido também. É bem manjada. Mas, qual a meta para 2022 do atuante deputado Zaratini? Olha, Elton, eu estou lá como já estou no quarto mandato de deputado federal. E, vamos dizer assim, a gente vai ficando, atuando lá e ficando mais experiente, aprendendo mais, tendo mais capacidade de desenvolver propostas. Eu, ao longo desses anos, últimos anos, fui líder do PT, fui vice-líder da minoria, fui relator de diversos projetos importantes, participei da comissão de orçamento. Enfim, eu tive uma atuação ao longo desses anos que aumentou a minha experiência. Então, eu acho que eu ter mais um mandato, eu vou estar colaborando com o Brasil. Então, eu vou me candidatar de novo a deputado federal para poder, então, disputar mais uma vez. E, se o povo desejar, a gente vai mais um mandato. Se o povo não quiser, escolhe outro. A luta é assim, não é? É, ô Zaratini, eu, modéstia à parte, conheço muito a região de Ribeirão e de Campinas, especialmente de Campinas. Lógico, um deputado, ele ajuda o Estado inteiro, procura as demandas e tenta auxiliar a todos. Mas, na região de Campinas, você é muito querido por prefeitos, de tantas emendas que você mandou ao longo dos anos para a nossa região metropolitana. Essa região é um, diria assim, lógico, São Paulo é muito maior, capital, mas seria uma região forte para a eleição? É, sem dúvida nenhuma. Eu sempre atuei na região de Campinas, desde o meu primeiro mandato, que a gente tem desenvolvido essas relações políticas na região de Campinas, apesar de que eu nunca morei na região, mas a minha família, a origem dela é campineira, né, meu pai, a minha avó, meu avô, meu tio, todos eram de Campinas, né, depois vieram para São Paulo, para a capital, mas durante muitos anos viveram lá e eu tenho muitos parentes ainda lá, né, tenho lá o Marcelo, meu primo, que é um grande pediatra, né, então a gente tem essa turma toda e isso desenvolveu nossas relações, então hoje a gente tem não só em Campinas uma boa amizade, como também Sumaré, Hortolândia, Valinhos, né, cidade, Santo Antônio de Poço, uma cidade pequena aí na região metropolitana de Campinas, mas que a gente também tem uma amizade muito grande lá com o Edson, que é o presidente da Câmara, com o prefeito, então a gente foi desenvolvendo isso e eu acho que a gente vai continuar ajudando a região e a região logicamente vai nos ajudar também. Historinha, um dia o Zaratini chegou lá em Campinas, na TVB, onde eu trabalhava, com o senhor, junto com ele, e aí esse senhor virou pra mim e falou, seu programa é muito bom, recebeu o elogio do pai do Zaratini, saudoso pai do Zaratini, pra mim foi um prêmio especial e ele deve estar lá em cima orgulhoso daquilo que você tem feito. Deputado, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, repito, um grande ano pra você, pra política nacional, aprove, por favor, de novo, pelo menos por 10 anos a lei de cotas. Muito obrigado e ótima tarde. Obrigado você, Elton. E olha, eu queria desejar também pra você um ótimo ano, pra todos os ouvintes, né, a gente esse ano aqui vai ser um ano de muita reflexão, muito debate político, mas eu tenho certeza, nós vamos construir um Brasil melhor. Eu tenho muita esperança nisso e tenho certeza que a gente tem capacidade de fazer. Olha, tinha terminado o programa, mas entrou aqui o Hernani Pedretti, Adriana Pereira, o Hernani, na política, não existem inimigos, só adversários. Em cada momento se alteram. Parabéns pela atuação ao Zaratini e ao amigo pelas perguntas. Obrigado. Jorge Fernando Zacarias, esse eu tenho que chamar de Jorge, porque ele é argentino, mas assiste, está no Brasil. Eu não sei como é que argentino vem pra cá, vive 30 anos aqui e não aprende a falar português. O Jorge é um deles. Flávio Henrique Zaratini, parabéns. Do Parque Hortolândia você ganha outro. Vem amigo federal no PT e agora vai ter uma dobrada com a Ana Pelugini em Hortolândia. Exatamente. Exatamente. A minha Ana, grande amiga e companheira e lutadora. Vamos estar junto com ela. E vou falar pro Flávio, olha a coincidência, depois de amanhã, sexta-feira, vou fazer uma entrevista com a Ana Pelugini aqui a uma da tarde. Então um abraço, Zara. Abraço, Elton. Fica com Deus. E a gente, no encerramento do programa, quer lembrar que depois de amanhã, sexta-feira, alguém que pode ser você vai ser premiado pelo City Bar e City Tortas de Campinas. Para concorrer aos prêmios é seguir a página arrobaeltonpimenta no Facebook e compartilhar o programa. Só você pode concorrer a um bacalhau à moda da casa feito por mão portuguesa, pois, 12 unidades de pastel de Belém e uma torta para a família inteira. É um tortão e você escolhe o sabor. Combinado? Então é só isso. Amanhã eu estou de volta e o recado vai para Santa Bárbara do Oeste, na região metropolitana de Campinas. Rafael Piovesan, prefeito barbarensse, vai estar comigo a uma da tarde. Obrigado pela companhia, se cuidem e viva a vida! e viva a vida!